Sim, sim. E o portão abriu do nada. O portão automático. Abriu do nada. A gente tem que voltar pra casa. Pra ver, a gente chamou a polícia pra entrar pra ver se tinha alguém. Como é que você sabe que o portão abriu? Ah, abriu sozinho, porque a gente não foi. Você ouve, você ouve o que tem aqui sozinho. Como é que você sabe isso, lembra? O vizinho falou. Ah, eu quero mais tecnologia. Tem câmera em casa a mais. Abra o portão. O cara falei, vai caderno. Não, tem câmera em casa a mais. O portão abre e o cara recebeu um aviso do celular e falei, não tem um portão aberto. É. Pode fazer isso aí. Isso aí foi de leve, né? Eu tô enchendo o saco hoje, né? Pode ser até problema de funcionamento. Sim, sim. Aí, não. Aí que aconteceu, rapaz. O policial queria subir no sótão. Mano, o policial tava cagando de medo. De entrar na casa. Muito medo. Vamos cair a ti, rapaziada. Claro. Tem caute que a gente vai brilhar. Aí o meu padrasto tava subindo também. Aí o policial quer que veja no... Não é pra você tá aí. Beleza, o cara fez o lugar que eu sou. Todo mundo. Não tem arma aqui. Não tem arma aqui. Tô sem arma. Vamos pegar o caminho sul. Vem. 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 Vem no pau. Vem no pau. Vem no pau. D1. Vem. Vem no pau. O que é isso? Ela foi por emoción Ela foi por emoción Tudo por GG Ah, tem caixa pra dele? Ah, não Ah, eu gosto de sofrer Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Mas tá muito Especialmente Ah, tô vendo essa Ah, se tiver 60 de ruido eu já consegui tocar no chão Que que eu tenho caos no chão, por Deus Não dá um chip I need help I need help